Fala galera, aqui quem fala é o cantor Rafael Vaz E a moto que fazer hoje é chá de casa nova Da dupla Henrique e Juliano E aqui do meu lado, meu parceiro, Bruno Bora! Bora! Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha Escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto Antes do casamento Se explica agora Fez até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta Daí joga pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Na pilha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha escrita No novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto Antes do casamento Se explica agora Fez até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Valeu!